Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal comer sem culpa. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal e para quem já conhece o canal, vocês sempre são bem-vindos. E pessoal, lembrando do joinha, quando vocês deixam o joinha, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e aí ajuda a viralizar o canal. Como eu sempre falo com vocês, é uma troca, eu trago a receita para vocês, vocês só cliquem no joinha, deixa comentários, porque o YouTube vê todas essas coisas aí e vocês me ajudam, né, comentando e clicando aí no joinha. Pessoal, hoje eu vou fazer uma receita hoje de um bolinho de arroz, é aquele top, é um bolinho coreano, essa receita é uma receita coreana e lá eles vendem na rua, sabe que é esse prato de rua? Eles vendem muito lá, que é o Kopoki e é bem gostoso, bem gostoso. E eu já fiz essa receita aqui em formato daquele talharinho, sabe aquele macarrão chatinho, passei o rolo, cortei, só que é uma massa que não dá, ela não é tão maleável, que não dá para estar cortando, mas não useando ela é mais difícil assim. Então, mas esse bolinho que ele fica em bolinho, que é a massa do nhoque, dá para fazer normal com as duas farinhas que eu vou estar usando aqui. Pessoal, geralmente essa receita é feita com aquela farinha de arroz glutinoso, que é difícil de achar, achar lá na Liberdade, no bairro japonês e mesmo assim é numa junção com a farinha de arroz, mas lá na Coreia eles fazem um produto certo para estar fazendo, então ela fica uma massa maleável, mas aqui dá para fazer sim, até só com a farinha de arroz dá para fazer, mas eu gosto de estar usando o polvilho, porque o polvilho traz aquela elasticidade, é uma massa que precisa de elasticidade. e é uma massinha bem gostosa, bem gostosa e simples de fazer, é simples. Eu não tenho ela no canal, é tanta receita no canal, eu não sei se eu tenho macarrão, não tem aí no canal, acho que não deve ter também. O que eu vou precisar dessa massa? Eu vou estar usando aqui uma xícara da farinha de arroz comum. ó, uma xícara de farinha de arroz, só que aí você fala, Marcia, qual a medida da sua xícara? É aquela xicrona de 260 ml, tá vendo? Opa, ó, uma xícara de 260 ml, e essa massa ela é legal porque você pode estar congelando ela. E eu vou estar usando aqui ó, na minha massa, eita, se parra meio aqui, ó, um terço de xícara de polvilho doce. ó, tá vendo? E pessoal, vou estar adicionando sal na minha massa, a medida do sal como se fosse uma, vai, uma colher de chá de sal. E pra dar ponto nessa massa, pessoal, é, eu vou usar água quente. Pessoal, mas o meu, né, é uma versão que eu faço aqui, então eu gosto dela tá emperadinha, dessa receita. Então, o que que eu vou estar adicionando no meu aqui? Aquela, o meu mix de ervas, eu gosto dele meio verdinho. Mas é uma versão minha lá, eles usam só a carinha de arroz mesmo, é aquele, aqueles tubetes branquinho. Quem já comeu sabe qual que é. É uma massinha assim, no formato de nhoque assim, no tamanho assim, mais ou menos de um dedo. Eles consomem, é uma comida de rua lá. E ele é bem gostosinho. Pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou estar adicionando água aos poucos. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a câmera perto pra vocês estarem vendo perto. Aqui fica distante, vocês precisam ver o ponto da massa, porque não tem a medida do arroz, de água. Eu dei a medida pra vocês da farinha, mas não dei a medida de água pra vocês. Então, eu vou estar colocando o vídeo próximo aqui, vou estar fazendo bem pertinho de vocês, pra vocês verem. O ponto que essa massa tem que ficar. Ela é simples de fazer. E é gostosinha. Então, bora lá, vou pôr a câmera perto pra vocês verem. Vamos preparar essa massa aí. Então, pessoal, ó. Eu estou distribuindo o sal aí na massa, o temperinho. E agora a gente vai adicionar água quente, água fervendo, na verdade. Essa água fervendo é pra gente dar uma escaldada nesse polvilho aí. Quando o polvilho, a gente adiciona água quente, ele começa a formar uma... Como que eu vou falar pra vocês? Ele dá a liga. Essa é a palavra certa, né? Ele começa a dar a liga. A gente adiciona água quente. É como se fosse fazer o pão de queijo. O pão de queijo a gente adiciona lá o... O óleo, a água quente, pra gente escaldar o polvilho. É a mesma coisa. A diferença desse bolinho aí que a gente está fazendo é que eu adicionei o polvilho. Esse bolinho aí de arroz, o toco verdadeiro, é feito... É feito com aquela farinha de arroz glutinoso, que ela é uma farinha que dá liga. Eu não sei se você, alguém do canal aí, já comeu aqueles bolinhos muti, aqueles bolinhos japonês. Quando a gente compra o pacotinho, às vezes vem uma dúzia lá, a gente... Aquele bolinho ele é macio, ele é bem maciozinho. Então, quando é feito esse toque aí, eles... Geralmente é feito com aquela farinha de arroz misturado com a farinha de arroz comum. Que a farinha de arroz comum dá a consistência. E aquela... o arroz glutinoso dá... faz a liga. E lá na Coreia eles fazem com a farinha de arroz glutinoso e usam outro produto, uma outra farinha. Mas, na verdade, é um bolinho de arroz. A verdade é essa, é um bolinho de arroz. E nessa versão que a gente tá fazendo aí, é um bolinho de arroz com polvilho. Que é o polvilho que, no caso, aí vai dar liga. Mas dá pra fazer, sim, só com a farinha de arroz. Se vocês quiserem fazer, dá pra fazer. Mas é um processo que vocês tem que cozinhar a farinha de arroz no vapor. É um pouquinho mais demorado o processo. E dá até pra fazer também colocando água quente. E dá pra fazer só com a farinha de arroz. Se vocês quiserem, dá pra fazer só com a farinha de arroz. Mas eu acho que com o polvilho o processo é mais rápido. Se torna mais rápido o processo. Então, vocês vão misturando a água. A água vocês vão misturar aos poucos. Ela vira uma farofona aí. Eu já vou pondo a mão, ó. Já tô começando, já senti. Que ela já tá formando a junção, né? Ela já tá, ó. Já tá começando a formar a liga. Tá vendo? Já formou uma boa parte. Aí já formou a liga. Eu vou estar colocando mais um pouquinho de água. Porque a massa tá pedindo. Por isso que eu gosto de trazer a... A câmera perto aí. Pra vocês estarem vendo como que faz. Porque se dá medida. Tem a medida precisa. Eu poderia estar pondo a água num copo aí. E tá colocando na massa. E falar, ó. É tanto isso. Tanto de farinha. Tanto de água. Mas às vezes a gente dá a medida. E sai um pouquinho no ponto. E aí vocês tem que adicionar mais farinha. Então, é mais fácil assim. Vocês colocam. Vai... Coloca as farinhas lá. E vai colocando a água aos poucos. E vai mexendo. Vai mexendo. Ó. Já se formou. A massa tá... De água e tá pronto. Tá vendo? Já formou um bolo. Tá pronto aí. Agora é só... Misturar. No fundo ficou um pouquinho da farinha ainda, ó. E a mais... A umidade dessa massa. Ela já vai... Aderir aquela farinha. E já vocês vão reparar que a massa já pega o ponto aí. Por isso que é bom tá olhando a medida aí. Da massa. Olhando como que se faz perto. Agora eu misturar. Pessoal, vai ficar um vídeo longo. Porque essa parte eu não podia pular. Pra mostrar pra vocês o ponto que essa massa tem que ficar. Esse ponto aí, ó. Que ela já formou o ponto. A gente já coloca a massa na bancada. E começa a sovar. E aí é rapidinho, pessoal. Um minutinho de sova. Eu vou sovar essa massa um minutinho. Um pouquinho mais. A massa tá pronta. Você vê a outra mão tá limpinha. Ela não gruda. A massa tá grudada só na mão. Que eu comecei a fazer a massa. Mas é uma massa que não gruda. Ela não gruda na bancada. É uma massa fácil de trabalhar. E ela lembra assim. É uma massa do nhoque. O nhoque. Quando a gente faz o nhoque da... De mandioca. A gente usa bem a farinha, né. Quando tá solta. Quando tá enrolando. Essa daí é a diferença. Que vocês vão usar muito assim. Vai ser pouca farinha. Que vocês vão usar na bancada aí. Pra tá. Fazendo o solinho. Ó. Quando a gente corta. Ela fica um pouco. É. Na parte que corta ali. Dentro. Ela fica um pouco grudenta. Porque a massa tá quente. E é desse jeito mesmo. Mas um pingo de farinha. Já resolve. Ó. Um pinguinho de farinha. Já resolve. Aí vocês começam a abrir. Já a espessura. Pessoal. Mais ou menos a grossura. Essa massa fica mais ou menos na grossura de um dedo aí. Ela não pode ficar também tão grossa. E também não tão fina. É como se fosse a espessura. Quando vai fazer o nhoque aí. Vocês abrem a massa. Corta. Esse primeiro corte. Eu vou fazer com a faca. Vocês vão reparar que ela. Ela vai grudar. Um pouquinho na faca. Mas por que que ela vai grudar? Porque é a faca. Que eu tô usando aí. É a minha faquinha de serra. O ideal mesmo. É usar o. A espátula. Que corta. E os próximos. Vou estar fazendo com a espátula. Esqueci de pegar a espátula. Aí os próximos. Vou fazer com a espátula. Mas vou mostrar pra vocês. Ó. Cortam. É. Vou dividir. Vai ser três partes. E aí. Essa vai ser. O tamanho. Esse daí. Vai ser a minha mestra. Vamos dizer assim. Esse é o tamanho ideal. Quando vocês fazerem outro rolinho. Você só colocar o rolinho perto. E esse é o rolinho ideal. Tá vendo como que ela gruda um pouquinho na faca? Mas é por conta que a faca é a. É. 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 A faca dentilhada. Né. Essa faquinha. Então. Eu vou pegar pra vocês a espátula. E mostrar pra vocês. Como é simplesinho. Pessoal. Olha que bonitinho. Que fica. Esse é o. Né. A receita. O toque. Mas na versão. Vou fazer assim. Na nossa versão. Aqui. Ó. Eu já enrolei pra. Não. Não. Não ficar demorando muito. Já fiz dois rolinho aí. Aí. Eu peguei o outro. Pra mostrar pra vocês. Pra vocês terem a medida. Mas eu já vou fazendo ao olho. Vocês vão ver que vai ficar. Do tamanzinho. Certinho aí. Eu vou cortar ele em meio. Essa daí. Vai ser dividido. Dá pra fazer quatro. Quatro partes aí. Ó. Você divide no meio. Divide ao meio. E fica do tamanzinho pessoal. ó, ao meio, aí a ponta que sobrou lá vai sobrar um pedaço lá, vocês repararem? Olha lá, ó. Aí eu vou acertar aí, com a espátula mesmo, vou pôr do lado e acertar aí, ó, e corto aquele pedacinho e volto pra massa. Ó, é simples assim. Ela tá mexendo com o nhoque mesmo. Ó lá, fica tudo mesmo em tamanho. O que que eu vou fazer? Eu fiz essas massas aí, e agora nós vamos, é... eu vou preparar, cortar todas as massas aí, e uma parte eu vou fazer o nhoque, porque é o meu almoço. Eu tinha feito o meu o meu molho é... num dia anterior, o meu molho de tomate, eu vou deixar a receita dele aí na descrição do vídeo, que é o vídeo anterior. E aí eu falei, já tava na hora do almoço, eu falei, eu vou trazer, vou fazer um pouquinho de nhoque pra mim estar almoçando. E o outro resto da massa aí, eu tô ensinando como fazer. essa massa de bolinho aí, como que se fala? É um bolinho de arroz, né? É o famoso toque aí, coreano, né? Na nossa versão. E aí, o outro dia, eu trago a receita pra fazer pra vocês. O tubo guia, aí. Ó, eu levei a minha... a água pra ferver, igual o nhoque, normal, vocês vão colocar o nhoque aí, e aí ele demora um pouquinho pra subir, mas sobe igual o nhoque. Normal, pessoal. Vocês colocam aí, ela começa a ferver a água quente, né? Na água quente, já em processo de ebuluição, vocês colocam aí o... a massa aí, e vocês aguardam. Ela vai subir, igual o nhoque. Só qual que é a diferença? Quando o nhoque, a gente faz o nhoque normal, de batata, se subir, vocês têm que tirar. O nhoque subiu, tirar e a gente já joga ele logo na água fria pra não correr o processo de cocção e ele ficar muito mole. Esse é diferente, pessoal. A hora que ele sobe, vocês têm que ainda deixar cozinhando. E aí, se vai fazer nhoque igual eu tô fazendo, tem que ficar cozinhando em uns 2, 3 minutos. Porque ele... ele... ele ainda... processo com a água do cozimento, ele vai ficando... ele... ao contrário dele ficar molinho, ele é firma. Ele vai ficando mais durinho. É uma massa, assim, pra se comer, ela é uma massa durinha, vamos dizer assim, é uma massa durinha. Ela não tem muito sabor, porque é uma massa neutra, né? O arroto é neutro e o polvilho também é uma massa neutra. Por isso que eu coloco meus temperinhos aí. Faço completamente diferente, né? Da receita verdadeira aí. Aí eu tirei aquela cozinha aí. Agora, esse aqui que eu vou fazer. Você tá vendo, ó? Pessoal, na hora que vocês coloquem na água, vocês não colocam muito. Vocês colocam bastante igual eu coloquei, mas que fica até no fundo. Não colocam em cima do outro. Não colocam a massa toda de uma vez. Eu assei ela em duas partes. Assei não, eu cozinhei ele em duas partes. Eles sobem e vocês deixam cozinhando ele aí uns dois minutos e aí vocês tiram. Por quê? Porque é um pré-cozimento. No dia que eu for preparar eles, eu vou trazer a receita aí. Aí, a hora que eu for preparar, a gente volta ele pra cozinhar novamente. pessoal, o inhoque, ó, eles estão prontos. Já cozinhei aí e aí tá o meu inhoque do lado. Eu vou estar colocando... O meu inhoque eu cozinhei primeiro, aí eu cozinhei essa massa, aí meu inhoque aconteceu, ele esfriou. Aí, o que que eu fiz? Joguei ele na água quente de novo. Joguei na água quente, deixei lá ele dar um minutinho, tirei, ó, você tá vendo? E aí eu coloquei o molho, o meu molho que eu fiz, que esse é o meu molho caseiro, e vou estar almoçando. Mas deixa eu explicar pra vocês, se vocês verem a massa aí do lado, aí dos palitinhos, ela tá meio brilhosa. Eu coloquei um fio de óleo na mão e passei, sabe como se passa na coxinha? Por que que eu fiz isso? Pra eu poder tá congelando essa massa. Eu congelo e na hora que eu vou preparar. Aí na hora que vai preparar, vocês tiram, deixa fora lá da geladeira, aí vocês vão colocar uma água pra ferver. Na hora que ele estiver descongelado, você joga lá na água, pessoal. Eu falei, pode deixar uns dois minutos, porque eu fiz, eu dei um pré-cozimento nele. O nhoque eu cozinhei mais tempo, o nhoque eu deixei cozinhando uns dois minutos. Ele não, ele eu cozinhei dois minutinhos e já tirei. Então ele fica pré-cozido e vocês podem congelar dessa forma aí. Que é como feito lá na Coreia, eles fazem um, esses aí é uma comida de rua que eles fazem. Eles trazem aqueles pacotão lá, faz aquele molho lá, que é o molho deles, que é bem apimentado, e coloca lá os bolinhos e deixa cozinhando. Enquanto o pessoal vai chegando pra comer, enquanto isso tá cozinhando. Aí eles vão repondo só naquele molho, bastante e deixa cozinhando. Não é uma massa mole, que fica mole, ela fica firminha. E ela é bem gostosinha. É uma massa gostosinha, é uma massa firminha. É como se fosse um nhoque lá da Itália. O nhoque lá da Itália, o verdadeiro nhoque, pessoal, é feito de farinha de trigo. Não tem nada de batata, não. Hoje em dia, quem põe batata, põe mandioca, mas o verdadeiro nhoque é feito com farinha de trigo. Essa daí é feita com farinha de arroz. Essa é a diferença. Essa é a diferença aí. E essa é uma versão coreana, né? E a de farinha de trigo é uma versão italiana, vamos dizer assim. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com os parentes, com os amigos, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações. Então, tchau e até o próximo vídeo.